Você conhece alguém que tem personalidade múltipla? Não vale dizer que aquela sua amiga do colégio sofre desse distúrbio só porque às vezes ela está de bom humor e em outros dias te ignora completamente, parecendo até ser uma outra pessoa. Transtorno de identidade é algo muito mais complexo do que imaginamos. Uma pessoa é diagnosticada com esse distúrbio quando seu estado mental é caracterizado por duas ou mais personalidades capazes de controlar o seu comportamento e sua memória. Vários filmes e algumas séries de televisão, inclusive nacionais, já usaram o D.I.D., sigla inglesa para definir esse distúrbio de identidade dissociativa como referência para criar histórias e personagens fascinantes. Alguns exemplos famosos de filmes sobre isso são Janela Secreta, Clube da Luta, Ilha do Medo, Psicose e as duas faces de um crime. Agora, pode soar bem estranho essa informação, mas existem dois casos distintos desse distúrbio. Quando as personalidades de uma pessoa nunca interagem entre elas e aquelas que já tiveram algum contato entre si. Quer conhecer algumas histórias chocantes de pessoas que sofriam com esse distúrbio? Então, descubra agora 5 casos assustadores de personalidade múltipla. Número 1, o caso da cegueira psicológica. Uma mulher que não teve seu nome nem a sua idade atual revelada sofria com um transtorno de personalidade múltipla desde quando tinha 33 anos de idade. E desde então, ela passou a frequentar uma clínica psiquiátrica na Alemanha. Nesse meio tempo, ela ficou cega por causa de um dano cerebral após sofrer um acidente traumático. E sua falta de visão foi diagnosticada inicialmente como cegueira cortical. Segundo o médico Waldvogel, do Instituto de Medicina Psicológica de Munique, ela apresentava mais de 10 personalidades e elas se alternavam de forma espontânea. Cada uma tinha um nome, idade, gênero e atitudes distintas. A surpresa veio quando ela foi para sua quarta consulta e assumiu a personalidade de um garoto adolescente. Imediatamente, ela recuperou a visão. Primeiro, ela reconheceu algumas palavras de uma revista. Depois, começou a distinguir objetos até enxergar tudo ao seu redor perfeitamente bem. Após o uso de hipnose terapêutica, a capacidade para enxergar se estendeu para outras identidades, mas não durava muito tempo. Por isso, atualmente, ela é uma pessoa cega, mas que, eventualmente, consegue enxergar. Depois desse acontecimento, os médicos perceberam um erro no diagnóstico de cegueira. O problema era, na verdade, uma perturbação psicógena da visão, como Sigmund Freud descreveu os sintomas em 1910. Número 2. As identidades de Billy Milligan. No final de 1977, três adolescentes americanas da Universidade de Ohio foram sequestradas, roubadas e estupradas por um rapaz chamado Billy Milligan, de 22 anos. Uma das vítimas havia relatado que o sequestrador tinha um forte sotaque alemão e o olhar dele causou muito medo nela. Já as outras duas disseram que ele não aparentava ser uma pessoa má. Seu olhar era gentil e não perceberam direito o sotaque do rapaz. Ele foi acusado desses crimes e seu caso foi para o tribunal. Mas quando ele consultou um psiquiatra, ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade múltipla. Ao todo, eram 24 personalidades diferentes, de acordo com o advogado de Billy. Quando ele cometeu os crimes, haviam duas personalidades que controlaram o comportamento dele. Regen, um homem yugoslavo, e Adalana, uma lésbica. Ele foi considerado inocente diante de um tribunal por causa da sua doença. E esse caso foi o primeiro a ser registrado na história. O filme The Crowded Room, que ainda está sendo produzido, é baseado na história desse rapaz no livro As Mentes de Billy Milligan. E o longa terá como protagonista o ator Leonardo DiCaprio. O jovem com múltipla personalidade morreu no final de 2014 por causa de um câncer. O primeiro caso a ganhar destaque mundial sobre o transtorno de múltipla personalidade foi o de Chris Costner, que disse uma vez em entrevista se lembrar de sua primeira dupla personalidade quando ainda tinha cerca de dois anos de idade. Alguns anos depois, sua história foi transformada no filme As Três Faces de Eve, Produzido em 1957. Ela sofria, em alguns momentos, com problemas de memória e sua família já tinha percebido que ela agia de forma estranha às vezes. Mas Chris só foi procurar ajuda médica quando sua filha, Taffy, nasceu. Uma de suas personalidades, chamada Eve Black, tentou estrangular o bebê. Mas outra personalidade dela, chamada Eve White, conseguiu impedir a tragédia. A partir de 1950, ela passou a receber acompanhamento com um psiquiatra e durante 25 anos de tratamento, ela desenvolveu 22 personalidades. Em julho de 1974, todas as identidades múltiplas foram integradas, sobrando apenas uma, a própria Chris. Número 4, o julgamento de Mark Patterson. Em junho de 1990, um rapaz americano de 29 anos, chamado Mark Patterson, conheceu uma mulher em um parque e a conversa entre eles foi descontraída e agradável. Dois dias depois, eles marcaram de tomar um café juntos. Durante a conversa, ela disse para Mark que tinha 21 personalidades em sua mente e que queria mostrar uma delas para ele. Se ele acreditou na história dela ou pensou que era apenas um fetiche, não importou na hora. A única coisa que ele disse para ela foi vamos fazer sexo no carro. E ela concordou. Alguns dias depois, o rapaz foi acusado de agressão sexual e a razão para isso foi por causa das personalidades dessa mulher. Ao que ela relatou, uma tinha 20 anos e surgiu durante a relação sexual deles. A outra personalidade era uma criança de 6 anos de idade. Nenhuma das duas consentiram com essa decisão. Como é ilegal ter sexo com alguém conscientemente, sabendo que a outra pessoa possui algum tipo de doença mental e que não deu seu consentimento, ele foi acusado pelo crime de agressão sexual. O título já assusta, eu sei. O caso de Trud Chase tomou grande repercussão mundial por causa do seu diagnóstico médico. Ela viveu uma infância bastante infeliz, pois sofria abuso sexual de seu padrasto desde os 12 anos de idade. Anos depois, ela passou por um momento de grande estresse e dores de cabeça. Por isso, foi consultar com um médico para receber ajuda. Ao sair de lá, ela descobriu que sofria o transtorno de múltipla personalidade e que abrigava em sua mente 92 personalidades diferentes. A mais nova era uma menina de 6 anos de idade e a mais velha era um poeta e filósofo chamado Ian. Com uma idade assustadora, mil anos. Ela disse em entrevista que nunca houve problemas entre as personalidades. Elas se entendiam bem, digamos assim. Apesar de ter feito terapia com o psiquiatra durante anos, ela decidiu que não queria fundir suas personalidades em uma só. Preferiria continuar com todas as 92. Seu caso se tornou tão famoso que ela chegou a dar entrevista no programa Ofra Winfrey e também escreveu uma autobiografia relatando suas experiências com esse transtorno. A personagem Crazy Jane, criada pela DC Comics, foi inspirada na história de Trudy. Eu sou Antônio Bocco. Espero você no próximo vídeo. Até lá.